Aqui ó, dica rápida pra você que trabalha com PLR, seguinte, desculpa, eu peguei um PLR agora e quando você pega um PLR, ele vai te dar as páginas prontas, tá? São três principais que você vai precisar, é a página de vendas, a página de obrigado cartão e a página de obrigado boleto, tá? Então, qual é a macete? Você vem no teu WordPress, tá? Eu acho que você usa isso, se não usa eu indico que você use, tá? É a plataforma mais, assim, a melhor que tem, tanto a PLR quanto pra fazer página site e aí, esse aqui eu já tô mexendo, eu já zerei as paginazinhas, sabe? Tirei post e tal, então eu cliquei aqui pra adicionar página, eu vou adicionar três paginazinhas Quais são? É a PV, que é a página de vendas, segundo, POB, que é a página de obrigado pra boleto, pra quem compra em boleto e a POC, que é a página de obrigado pra quem compra em cartão Ou seja, com uma PV, POB e POC, você consegue matar essa questão de boa, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou publicar, tá? Essas paginazinhas aqui Lembrando que se você usa o WordPress, tem que botar isso aqui, ó Tem que botar como Canvas, tá? Elementor Canvas e publicar, tá bom? Vou só fazer pras outras aqui, ó Modelo, padrão, Elementor Canvas, publica, de boa Aqui, modelo, Canvas, publica, publica Ou seja, eu tenho três paginazinhas agora publicadas no WordPress Com Elementor, que é o Canva, né? Modelo Canva aqui O Elementor Canvas E agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar cada uma Pra dentro, pra, assim, cada modelo, né? Pra dentro da página respectiva Ou seja, o PDF é isso É fácil Ele vem pronto, assim, fácil, entre aspas, né? Porque, tipo, eu já tô quase, boto umas 10 horas aqui Tipo, tem que baixar arquivo, subir, não sei o que e tal Agora, essa aqui é uma acertura que vai te economizar muito tempo Eu já criei logo três paginazinhas Uma pra importar a vendas, que eu chamo de PV aqui Outra pra importar a página de obrigado cartão Que eu chamo de POC POC E a outra eu chamo de POB Que é a página obrigado boleto Basicamente é isso Vantagem principal disso Você vai ver quando você for fazer tráfego Porque tu pode, é... Traquear essas páginas e fazer remarcas diferentes, tá? Remarket pra quem passou na página de boleto Pra quem passou na página de cartão E por aí vai, tá? E, assim, lembrando que, cara Esse aqui, ó A boleto Nossa, boleto é desgraça do afiliado Deus me livre, cara É tipo uma boletada que não compensa Aí você pode, no mínimo, aqui Correr atrás de quem passou nessa página aqui Pra saber se a pessoa realmente pagou o boleto ou não Beleza? Então, dica rápida de hoje Paz e luz, tamo junto E até o próximo vídeo